Muita chuva. Muita chuva mesmo. E aí o campo do CT Ribamar Bizerra fica assim, sem jogadores. No gramado apenas os pássaros e as poças d'água. O time do Fortaleza trabalhou na academia na representação de ontem. Os goleiros são os que mais sofrem com a ausência de treinos no campo. O excesso da chuva às vezes acaba nos tirando do gramado, né? Mas nem por isso a gente está deixando de trabalhar. Muito pelo contrário. O Danilo é um excelente profissional. Vem desempenhando um trabalho muito bom na academia com os atletas. Isso tem nos dado um amparo muito grande para que a gente possa estar bem dentro de campo e correspondendo da melhor maneira possível. Então, para os goleiros talvez um pouquinho pior, né? Porque a gente gosta de estar ali no campo, fazendo um trabalho específico. Mas o Aurodo também conseguiu aí dentro do que a gente tinha hoje, que era academia, fazer um trabalho bem bacana com os goleiros. O Fortaleza volta a campo amanhã contra o Guarani de Sobral, segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Na primeira partida, em Sobral, 1x0 o Fortaleza, o que aumentou a vantagem tricolor. Pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim se garante na decisão do estadual. Mas claro que perder não passa pela cabeça dos jogadores. Só se fala em vitória por aqui. Todo mundo que entra, entra para ganhar, independente de ter vantagem ou não. E a gente tem total consciência de que a gente não pode entrar nessa arma de lei, de achar que a vantagem de um gol já está tudo bem. Porque não tem nada decidido, muito pelo contrário. O maior respeito que a gente possa ter pela equipe do Guarani, como eu falei, é entrar dentro do campo, impor o nosso ritmo do primeiro ao último minuto e fazer aquilo que a gente vem fazendo, que é o que está dando certo. No treino de hoje, Rogério Senna vai definir o time. Por enquanto, só o goleiro Felipe Alves está confirmado. Montar a equipe para o jogo de amanhã não será uma missão das mais simples. O volante Paulo Roberto, além de suspenso com três cartões amarelos, está machucado. No jogo passado pela Copa do Nordeste, saiu ainda no primeiro tempo com uma lesão na coxa. O Derley entrou no lugar dele, mas também terminou o jogo machucado. E o Felipe ainda se recupera de lesão. Ou seja, dor de cabeça para o técnico Rogério Senna. Esse problema aí é com o Rogério, né? Ele sabe bem as peças que ele tem, quem pode fazer qual função dentro da equipe. Isso aí a gente faz bastante dentro do nosso sistema de treinamento na semana. Ele consegue aí editar bastante a equipe. Como eu falei, jogador de linha às vezes tem duas, três opções de jogar dentro de uma partida. O goleiro já não. E eu creio que ele vai fazer a melhor escolha possível. O Fortaleza está bem perto da vaga na decisão. Precisa fazer o dever de casa contra o Guaraçol, mesmo que seja debaixo de chuva.